O Pateta... O Pateta também, sempre tava no meio, né? O Pateta é o Marcelo, né? Do boneco Josia. É. Foi ele que te levou pro pânico? Como foi o... Não, foi o Morgado. Ah, o Morgado entrou primeiro? O Morgado junto com a Bete Moreno. A Bete Moreno, que era a redatora de lá, né? Precisava de personagem pra fazer lá. Eu falei, eu não tenho personagem. Então, o Morgado já tava fazendo os personagens lá? Já. E aí... Imitando, né? E você, eu nunca sabia... Nunca você tinha feito personagem, pelo menos pra mim, né? Não, eu tinha o Advogado Palomas. Já tinha o Advogado Palomas? Já. Você já tinha feito no Danilo ou antes? No De Noite. No De Noite, né? É. Aí eu falei, eu tenho... Eu queria fazer um índio aí. Ah, primeiro... Aí ele falou, pode vir fazer. Como é que ele chama? Eu falei, índio... Ana Jones. Aí eu falei, eu quero ser assim, 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 assim. Parece o Dani Trejo. Mas você escreveu alguma coisa? Eu tenho um quadro do Dani Trejo na minha casa desse tamanho. Caralho. Aí eu falei, eu quero ter o cabelo longo, ó, dentro de Trejo, ser um índio americano. Mas eu acho que ele não é índio. Ele é um cara que veja de índio, só. É. E aí... Eu acho, não sei, eu não conheço ele. Tá. Aí eu... Aí eu fiz isso aí, aí a produtora falou assim, você precisa fazer outro personagem. Ah, você já tinha gravado? Gravei dois índios. Como dois índios? Ah, duas esquetes, tá. Duas participações de índio. Gostaram, falou assim, vem aqui fazer mais um. Aí eu falei, faça de novo um índio, ele falou, não, tem que ser outro. Aí o... Aí o morgado tinha ido embora, né? Aí eu falei, vamos lá pra usar o morgado. Eu falei, posso fazer um boneco? Ela falou, tá bom, vou pegar um boneco lá, você vai fazer ventrilo. Eu falei, não, maquia eu de boneco. E eu, Pateta, ela falou, Pateta, vem aqui. Pateta tava de mochilinha pra ir embora. Vem aqui, Pateta. Faz aí o homem do vento de Pateta. Ah, tá bom. Pateta foi lá, pôs peruca, maquiou. Aí a gente fez o... Que era o Master Trash, né? Uhum. Tá. Aí ele falou, como é que eu chamo o Igor? Eu falei, Marcelo. Do nada, eu falei, Marcelo. Tá. Vamos lá. Aí eu faço um pouquinho e você sai. Aí a gente falou, ok, o boneco Wi-Fi e tal. Tá. Aí nasceu lá, eu fui fazendo. Ai, que alegria. Você nem sabia se ia pro ar, tipo, você fez e... É, não, sabia que ia pro ar porque ele tinha fartando, né? Ah, tá. Mas ia ser bom, se o povo ia gostar. Mas você tinha ali na cabeça já? Ou tipo, foi criado na hora? Na hora. Ou pelo visual, você já fez uma vozinha e tal? Você já fazia essa vozinha pra alguma coisa? Não, eu nunca fiz. É? Fiz lá na hora. Foi tudo na hora. Cara. Era um lugar bom pra criação. É. Tinha muita liberdade pra criar. E o primeiro já bombou ou ele demorou? Você teve que fazer mais vezes pra bombar? Não, o primeiro foi bem, aí fui fazendo mais um, mais outro. E por que você acha que esse foi o que explodiu pra caralho? Eu sei por quê, eu tenho uma teoria, mas você sabe por quê? Porque eu acho legal essa coisa de misturar o bonzinho com o errado, né? É, e por ele estar numa fase que as pessoas não estavam mais fazendo esse humor pesado, né? Ele falava de cadeirantes, de doenças, de câncer, de roubo de órgãos. Cara, era um absurdo, né? É. Mas era um boneco, né? Não era você. Eu falava, o Marcelo põe o pênis na minha mão. Foi pro ar isso aí. Foi pro ar. Era bem pesado. Então eu acho que isso aí encantou o jovem que tava refém daquele humor mais leve, né? É. E gosta, todo mundo gosta, né? E o pânico tinha esse humor no começo e foi perdendo, né, cara?